Lá do alto do cruzeiro ou da parede da usina, em feliz tomada aérea, a nossa vista domina grande parte da grandeza da cidade pequenina. Sobradinho está encravado em meio a uma depressão. Palavras que homenageiam a cidade escolhida para viver desde a influência. Foi com esses olhos de poeta que seu Mauro chegou a Sobradinho, que na época ainda era distrito de Juazeiro. Quando tinha apenas 10 anos, o pai dele veio da Paraíba com a família para trabalhar na construção da barragem. Eu cheguei aqui ainda criança, já tinha se formado o lago, não tinha sido cheio ainda. Formada por vilas de trabalhadores que inicialmente estavam na região apenas para construir a barragem, o lugar foi se popularizando. Em 24 de fevereiro de 1989, Sobradinho foi elevada à condição de cidade. 26 anos depois, Sobradinho tem hoje cerca de 22 mil habitantes e um importante papel na região do Vale do São Francisco. O reservatório, construído na década de 70, atração à parte na cidade, tem cerca de 320 quilômetros de extensão. A cidade que cresceu em torno de uma hidrelétrica é hoje responsável por parte da energia que abastece o Nordeste. De grande potencial elétrico, Sobradinho dispõe ainda de outros tipos de energias renováveis, como a eólica, que é produzida pela ação do vento, e a solar, que ainda está em fase de teste. Quando concluídos os testes, Sobradinho será uma das primeiras cidades no Brasil a produzir as três principais fontes de energia renováveis. São por essas e outras que, como diz o hino da cidade, escrito em 2004 pelo poeta Mauro Ramalho, quem parte mesmo pela vontade, não demora, está voltando, ferido pela saudade. Quem parte de Sobradinho, mesmo que pela vontade, não demora, está voltando, ferido pela saudade, não demora, está voltando.